Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O significado milenar da palavra tigre se traduz do grego antigo como rápido e afiado. É um dos maiores predadores que existem. Os tigres são segundos em tamanho, perdendo somente para os ursos. Um tigre adulto precisa comer muito para se sustentar. Ele é capaz de comer até 50 quilos de carne em uma única refeição. Ele pode devorar suas presas por vários dias. O animal compensa a sua longa falta de alimento com muita gordura das suas presas. Confira comigo o que este predador é capaz de fazer em ação. Mas antes, você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. É de graça para você e ajuda bastante o nosso canal. Neste primeiro momento, os excursionistas conseguem filmar o tigre se esgueirando suavemente e atacando a linha. O cervo não tinha quase nenhuma chance de escapar. E ainda assim, o tigre pode correr até 80 quilômetros por hora para perseguir sua presa. Conseguimos ver que o predador atacou sua presa por trás. É um estilo de ataque visto com muita frequência. Pois, ao contrário dos leões, os tigres não tentam agarrar suas presas imediatamente pelo pescoço. Ele gosta de torturá-las antes. Em seguida, o tigre simplesmente estrangula o cervo. Neste outro caso, cães conseguiram confundir um tigre com um gato. Um pequeno tigre é colocado em uma corrente e tenta fugir de um pitbull agressivo, que, de maneira insolente, se encontra nas gaiolas de um animal selvagem. Se um tigre não consegue comer o suficiente na natureza, faminto, ele pode até mesmo comer cães domésticos. Como vimos aqui. Este outro caso ficou conhecido mundialmente. Aconteceu em um parque nacional na Ásia. Um elefante transportava alguns turistas. Quando, de repente, os turistas e o próprio elefante foram surpreendidos por um ataque brutal do felino gigante. Por muita sorte, o animal não conseguiu êxito em seu ataque. Neste outro vídeo, vemos um motociclista evadindo de um tigre feroz, que resolveu persegui-lo. Como já dito, os tigres alcançam grandes velocidades. Portanto, nem mesmo em cima de uma moto, um ser humano estará seguro contra este animal. Em outro vídeo, um elefante transportando um turista se aproximou demais de um tigre, que começou a se defender. Mas, ao contrário do fato anterior, este tigre não pulou em suas supostas presas. Outras imagens surpreendentes mostram um tigre atacando sua presa. Um gado indiano que ele tanto monitorava. O tigre agarra sua presa firmemente pela garganta. É um ataque mortal, não lhe deixando nenhuma chance de fuga. Aqui temos um ataque a um rebanho de vacas na estrada. O animal, que não conseguiu fugir, torna-se imediatamente um almoço saboroso para este tigre, que não pensa duas vezes em atacar o rebanho. Aqui está a prova da velocidade incrível de um tigre, que pode facilmente perseguir até mesmo uma avestruz gigante e muito rápida. Fatos assim tornam o tigre o maior e mais temível gato selvagem do planeta. Os tigres adultos atingem um comprimento de 3 metros e meio e podem pesar mais de 300 quilos. Ele pode matar um cavalo com um único golpe de sua pata. Durante a época de reprodução, a tigresa é geralmente cuidada por um único macho. Mas, em grande número, há lutas entre os tigres machos pelo direito de possuir uma fêmea. Como, por exemplo, este confronto entre dois tigres. Assim é a natureza. O mais forte vencerá. É a única maneira da prole obter os melhores genes. Em uma manhã fria, uma tigresa decidiu deixar seus filhotes para trás e foi caçar. Ela avistou alguns javalis ocupados comendo junto ao lago e bem desatentos por ali. A tigresa teve muita sorte, pois o pobre jabali correu direto para ela, como se estivesse pulando em seu abraço mortal. Ele até se debateu tentando fugir, mas não adiantava mais. Ela já estava com sua presa consolidada. Este enorme tigre selvagem atacou um búfalo, que estava acompanhado do seu rebanho. Em apenas alguns segundos, o predador feriu fatalmente sua presa e os outros búfalos até tentaram salvar o seu amigo, mas em vão. Eles até conseguem afastar o tigre, mas isso é inútil. Ele apenas espera a margem, enquanto o rebanho deixa o búfalo ferido para trás. Temos também o incrível ataque de um tigre contra um macaco. Você vê o tigre subindo em uma árvore, tentando pegar o macaco. Lá, ele parece desajeitado e mal consegue se agarrar aos galhos finos. O macaco é mais esperto e fica pendurado na própria borda do galho. No final, o tigre não consegue se segurar e cai no chão de uma maneira muito engraçada. Conhecidos como os mais agressivos do mundo, vemos o momento de um confronto espetacular entre um urso e um tigre. Assim que o tigre viu o urso se dirigir para a água, ele atacou violentamente um dos filhotes. Mas, o urso lutou ferozmente contra o tigre e, apesar de seriamente ferido, conseguiu afugentar o predador listrado durante a batalha. É até difícil de acreditar na capacidade de ataque dos tigres. Eles são mesmo surpreendentes. Este felino atacou o enorme crocodilo e o agarrou pelo pescoço. Conseguimos ver como um predador gigantesco como o crocodilo se tornou uma presa fácil para este tigre. Infelizmente, o vídeo termina e não conseguimos saber o final deste embate incrível. O que você acha que aconteceu em seguida? Deixe nos comentários! Se você gostou do vídeo, deixe seu like e o seu comentário. Assista também outros vídeos do nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agronegócio e também no mundo animal. Até a próxima!